Olá gente, boa tarde, tudo bem? Gente, vim mostrar um pouquinho das coisas que a gente tem aqui, tá? Das doritas, algumas coisas que chegaram, tá? Gente, dá uma olhada nesse bem dobro Anosmo Cerula. Gente, que lindeza, tá? Esse tem só um, chegou hoje. Olha, ele é assim, tá gente? Ele tá com um broto e um central, só um não, desculpa gente, tem quatro dele, tá? Ele tá saindo por R$90, gente, é muito perfumado, maravilhoso, tá valendo super a pena, tá? Muito diferente essa planta, gente. Então tá um precinho bem bacana em relação à diferenciação da planta, né? Então vale a pena você garantir aí a sua, tá? Vou estar mostrando aqui pra vocês também algumas doritas, tá bom gente? Então a gente ainda tem a Lemon Pine, tá bom? Olha o vegetal, bem legal, ó. Por R$65, tá? Temos algumas doritas pink, gente. O que acontece? Essas doritas nessa variação de pink, olha, ela tem o teu vegetal menor, tá? Olha. Isso o quê? É do híbrido mesmo, tá bom gente? É uma especificação deles mesmo. Não tem, nessa cor, por exemplo, não tem gigante, é muito raro, tá bom? Então essas doritas pink estão saindo R$75 também, porém ela se destaca muito, muito no orquidário. Tem gente que já tem, já sabe aí que ela é uma planta que chama muita atenção, tá? Nós temos aqui essa branquinha, olha que beleza, gente. Olha que maravilha. Duas hastes florais, também tá saindo R$75, gente. Olha que graça, tá? Então a gente tá com bastante dorita, legal. Temos essa aqui, tá? Olha que linda essa variação. Ela também é um porte gigante, tá? Então ela tem um vegetal bem vantajado, tá? Ela sai por R$98, tá super, super bacana, tá bom gente? Vou mostrar pra vocês essa novidade, tá bom? Que essa é uma falhanopsia hieroglífica, tá? Não sei se é assim a pronúncia, tá? Dá uma olhada, que linda essa pau, gente. Essa espécie incrível, maravilhosa. O que acontece, gente? Ela tá sendo adaptada agora. O que você consegue perceber? O vegetal anterior, um pouco mais amarelado. O vegetal novo, mais verdinho. Por quê? Elas vieram de um outro lugar, tá? Porém, ó, a adaptação dela foi super aceita, tá? Então a raiz tá super bacana. O vegetal novo, super legal. Você vai colocar elas num sombreado um pouquinho mais intenso, tá? E aí você vai tá mantendo ela aí com uma rega boa e a adubação bem constante, tá bom? Super legal. Olha a flor dessa planta, tá gente? As que estão floridas, a gente não vai tá mandando, tá bom? Por quê? Pelo fato de ela estar florida, ela não vai ter força ainda pra tá habilitando aí na sua casa, né? Essas não. Essas pequenas, que são um pouco menores, porém não tem flor, você pode ver que a raiz, ó, super legal, super bacana. Você faz um replantio aí na sua casa, vai ser super bem aceito. Então vai ser bem legal, você não vai ter trabalho, tá? As que estão floridas, né? Apesar de a gente tá usando ela aqui pra mostrar a floração, tá? Ela já tá um pouquinho... Não tá tão bacana pra ser enviada quanto essa, tá gente? Porém, gente, olha a floração dessa planta, tá? Então aproveita aí a sua Phalaenopsis espécie, tá? Novidade aqui no Orquidário, gente. E, gente, nós temos umas coisas bem específicas. Olha essa flameada, que show! Flameada, porte gigante, tá gente? Tá saindo por R$ 9,8. Muito linda, maravilhosa, tá? Temos essa aqui com duas hastes, gente. Olha a folha dessa planta. Que maravilhosa! Essa já sai por R$ 85, gente. Uma lindeza dessa por R$ 85, tá super valendo a pena. Ela enche de flor, gente. Tá super legal. Então vale a pena. Nós temos duas dessa. Essa cor também é maravilhosa. Ela tá com a flucação nessa haste floral. E ainda está vindo outra, tá, gente? Olha o tamanho dessa planta. Essa já sai por R$ 98, tá bom? E a gente tem aqui no fundo uma negrinha aqui. Ela surpreendeu muito na floração, tá, gente? Olha. Então temos aqui uma negrinha. Ela tá saindo por R$ 88, essa negrinha. Então tá bem legal. Ela saiu bem florida. A negrinha é uma dorita super difícil de vir, tá? Então tá super bacana. Quem ainda não adquiriu, gente, nesse tom, tá? Tá super bacana. O que acontece? Nessa cor ela acaba perfilando muito, tá bom? Então teve algumas pessoas que levaram da gigante e abriu nesse tom. Quem ainda não tem, gente? Manda um WhatsApp pra gente. 940671581. E garante, tá? Nós temos aqui surpresas com a haste floral menos avançada. Algumas um pouco mais avançada. Temos elas num corte bem grande. Tá bem bacana. Super legal. Estou com uma dorita aqui que acabou de chegar, gente. Olha, dá uma olhada. Ela é duas plantas em uma só, tá bom? Super bacana. Ela não é gigante, tá? Ela é uma surpresa, tá bom? Olha. Ela já tem... Dá uma olhada nessa gigante. E ela, tá? Porém, são duas plantas, tá bom? Em uma só. Tá com duas hastes florais. Ela, gente, só tem uma, tá bom, gente? Ela tá saindo por 110, tá? Apenas uma. A gente não sabe a cor da flor. Porém, tá top a planta. Tá super valendo a pena, tá? É o que a gente voltou, gente. Voltamos com os kits, tá? Os kits, ele é nesse porte. Porém, o kit, ele é uma alterada no valor, tá bom? Mas, ainda assim, por se tratar de uma dorita, elas estão, né, um pouco maior até do que no começo. Porque eles eram um pouquinho menor, tá? Porém, ela passou por 140. Gente, não tem o que fazer. Nós recebemos esse aumento. Não teve como bloquear, tá bom? Mas, aí, quem quiser, tá levando 3 por 140, tá, gente? É, tá bem bacana. Eu acho que tá valendo a pena. Aí, o que acontece? Quando vocês recebem assim, muita gente quer fazer o replante, tá? Então, fala assim, ah, já que eu vou chegar aqui, eu já vou plantar. Então, isso dá a liberdade de estar enviando sem o vaso e sem substrato, tá bom, gente? Porque você acaba aí deixando a planta um pouco mais à vontade pra receber o novo plantio. Ela não passa a viagem com o vaso. Então, às vezes, fica mais bacana aí pra você que vai chegar aí na sua casa a esse trio, né, o kit e já vai replantar, tá? Lembrando, o kit, ele não é gigante. Elas são forte e grande, porém, elas não são gigantes, tá? O kit nesse valor, tá, gente? Então, o kit não é de gigante, tá? Porém, são plantas bem bacanas, bem legais. Doritanops que não sabemos as cores. Um outro lote, então, tá bem bacana por R$140, tá?